30 mil caminhões trafegam diariamente pela 163, que é responsável pelo principal escoamento agrícola do país, ligando as produções da região centro-oeste e norte até o sul do Brasil, no porto de Paranaguá, de onde a produção segue para a exportação. A ideia do governador André Gutinelli é cobrar de R$ 4 a R$ 5 de pedágio a cada 80 quilômetros de estrada. R$ 5 de pedágio a cada 80 quilômetros de estrada.